Pensa rápido! Homem-Aranha é seu amigo de sempre! Chegou! Ei, escuta aqui garoto, sua mãe não te ensinou a nunca brincar com robôs gigantes assassinos? Ah, mas já vi que não. Muito bem grandalhão, vamos ver do que você é capaz de fa... Esse daí não tá no meu alcance não. Onde é que tá um herói da pesada quando se precisa de um? Ligação prioritária de Peter Parker Entendido. Ei Peter, o que foi? Ah, nada demais, cê sabe né? Apenas o robô gigante destruindo a cidade! Essa coisa tem lança-chamas! Lança-chamas? Hum, nenhum problema. Canhão de gelo carregado. Mais armas visíveis? Estou vendo os lançadores de mísseis. Mísseis? Ok. Canhão de fusão ativado. Dispulsor de Gravitons ativado. Armadura pronta para combate. Cadê a ajuda do Homem de Ferro? Desculpe, Adam. Mas é porque estava muito em trânsito. Ah, ele caiu mas não apagou não. Deixa comigo. Ativar canhão de gelo. Alvo aéreo acionado. Alvo aéreo acionado. Sério, amigo. Fica frio aí. É como dizem. Quanto maior o tamanho, maior é a queda. Esse daí não levanta mais. Mandou bem, cabeça de lado. Ah, essa coisa é... Uma bomba termonuclear. Exatamente. Fica frio aí. Aviso. Aviso. Estado crítico. Aviso. Estado crítico. Status. Propulsores inoperantes. Protocolos de segurança inoperantes. Inicialização do sistema em 20 segundos. Impacto planetário em 6. 5. 4. 3. 2. Impacto evitado. Homem-Aranha pediu para me ajudar você, Homem de Ferro. Então, Hulk ajuda. Ah, valeu. Mas cadê o Homem-Aranha? Ei! Então, ajuda aqui. Sozinho eu não dou conta não. Hulk esmaga Homem de Metal Grandal! Ha! Essa doeu. Hum! Ativar repulsor! Confira! Mandou bem Grandão. Quer uma mãozinha? Hulk! Esmaga! É isso aí! Vocês são demais! Os heróis salvam o dia! Legenda por Sônia Ruberti